Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Dino e no vídeo de hoje vou mostrar-te como adicionar as legendas traduzidas automaticamente para qualquer idioma nos teus vídeos do YouTube. Sim, tu podes traduzir os teus vídeos para qualquer outro idioma através do YouTube Studio e até traduzis o título e descrição desses vídeos. Desta forma o teu vídeo terá mais chances de ser recomendado pelo YouTube ou aparecer nos resultados de pesquisa para público do determinado idioma traduzido. Antes de mais, para que tenhas uma tradução automática o mais correta possível, tu deves primeiro fazer uma legendagem 100% correta do vídeo no idioma original. Isto porque o tradutor automático do Google precisa de texto 100% correto para fazer uma tradução automática 100% correta. Sim, hoje em dia o tradutor do Google automático está super avançado e pelo menos para o idioma estrangeiro que eu entendo, que é o inglês, eu sei que ele faz uma tradução automática 100% correta. Isto é algo que faz mais sentido fazer em conteúdo que não seja destinado para um público específico, por exemplo, em conteúdo que consideras relevante mesmo para um público internacional. Isto pode ser conteúdo explicativo sobre um produto acessível internacionalmente, pode ser entrevistas a uma figura pública, documentários, curtas-metragens, filmes e videoclipes que queres que a sua mensagem seja transmitida e completamente compreendida por público de outros países. Só tem que ter atenção às coisas como os trucadilhos, palavras com duplo sentido ou provérbios que possam estar incluídos. Porque o tradutor do Google vai traduzir essas palavras diretamente e talvez não fará sentido para o público desse outro idioma. E também atenção às gírias que utilizas. O tradutor do Google até conhece algumas gírias mais populares, mas poderá não ser o caso para a maioria delas. Mas agora com isso dito, vamos saltar para o YouTube Studio. Dentro do teu YouTube Studio, vai para a aba Conteúdo e clica no ícone da caneta. Depois vai para a aba Legendas. Primeiro vou só clicar aqui em Editar no idioma original para veres como o meu vídeo já tem as legendas aplicadas no seu idioma original corretamente. E é com este método que vais ter traduções corretas de forma automática. Agora no menu anterior vou clicar em Adicionar idioma e selecionar inglês. Assim que fizeres isso, vai te aparecer a linha desse novo idioma. E agora temos não só a opção Adicionar as legendas nesse idioma, como também Adicionar o título e descrição nesse idioma. Vou começar por Adicionar o título e descrição e agora nesta janela podemos ver o título e descrição no idioma original do lado esquerdo. E aqui do lado direito vamos inserir o título e descrição traduzido para inglês. Esta é a única parte que por algum motivo no momento da gravação deste vídeo, o YouTube ainda não traduz automaticamente o título e descrição dentro do YouTube Studio. Mas as legendas vão ser traduzidas automaticamente dentro do YouTube Studio, por isso não te preocupes. Eu vou escrever o título em inglês porque consigo traduzir isto, mas digamos que eu não percebia inglês. Há um truque rápido e simples. Vou copiar a descrição aqui do lado esquerdo e pesquisar no Google por Google Tradutor. Garantir que está português para inglês e colar o texto. Agora vou copiar e colar o texto na tradução para inglês. Não me vou preocupar com o resto da descrição porque estou a fazer isto para efeitos de demonstração e vou clicar em publicar. Agora vou clicar em adicionar na coluna das legendas do idioma inglês e como podem ver a legenda já está a aparecer ali traduzida automaticamente. Porque o YouTube já pegou nas legendas que eu fiz do idioma original e as traduziu perfeitamente. Mesmo se não percebes inglês, confia em mim, isto está traduzido corretamente. E embora elas já estejam a aparecer aqui, para podermos publicar, temos antes de clicar aqui onde diz traduzir automaticamente. Ok, na verdade eu encontrei aqui um erro, mas vejam só pessoal, o erro não foi do tradutor automático do YouTube. O erro veio da legendagem que eu fiz incorretamente no idioma original e que o tradutor automático simplesmente traduziu o que lá estava. E para vermos isso mais detalhadamente, vou clicar em traduzir automaticamente. E aqui podemos ver melhor as legendas com o idioma original por cima e o idioma traduzido em baixo. E como podem ver, neste bloco de legendas eu legendei mal. Está escrito, eu tive estar. Quando devia estar escrito, eu tive a testar. Portanto, como neste caso eu sei inglês, vou fazer esse ajuste manual. Mas é bom que isto aconteceu para vocês verem a importância de antes legendar os vídeos no idioma original totalmente correto. Portanto, agora só tenho de clicar em publicar. Agora se quiseres ver tu mesmo o teu vídeo traduzido nesse outro idioma, clica em ver no YouTube, clica no teu logo no canto superior direito, vai até idioma e muda para o idioma que tu traduziste. E voilà! Aqui está o vídeo com o título e descrição traduzida. Neste caso, tenho só de alterar manualmente as legendas para essa língua, mas alguém que está a aceder o YouTube localizado em Inglaterra ou Estados Unidos vai ter estas legendas e títulos aplicados por padrão. E como não custa nada, fui mais longe e traduzi automaticamente para francês também. Espero que tenhas aprendido algo novo com este vídeo e se sim, por favor não te esqueças de deixar um gosto para eu saber realmente que vocês gostam deste tipo de conteúdo sobre o YouTube Studio e ajuda-me a chegar a mais pessoas no YouTube e não te custa um centavo. Por último, convido-te a dar uma vista de olhos nestes vídeos aqui que complementam muito bem com o que acabaste de aprender aqui hoje. Mais uma vez, o meu nome é Dino e eu espero ver-te no próximo vídeo. Dino e eu espero ver-te no próximo vídeo.